Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de ciências do oitavo ano e hoje nós daremos continuidade ao estudo da coordenação das funções orgânicas. Daremos uma olhadinha em sistema nervoso e sistema endócrino. Então, iniciando o nosso assunto de hoje, a gente vai dar uma olhada em sistema nervoso, mas é muito importante a gente ter noção de uma coisa, toda vez que nós vamos estudar qualquer sistema que seja, que constitui o nosso corpo, nós temos que, primeiro de tudo, estudar o seu objetivo, porque quando a gente compreende qual é o seu fim, nós conseguimos entender melhor todo o processo. Então, o objetivo principal do sistema nervoso é, ele comanda as funções do organismo, todas as nossas funções, por meio de impulsos nervosos transmitidos pelos neurônios. Impulsos nervosos são as respostas, né? É uma transmissão de respostas que ocorre de uma forma muito rápida no nosso corpo e ela vai ser transmitida pelos neurônios. Então, aqui nós temos o exemplo de um neurônio, certo? Que é uma célula formada pelo corpo celular, que é ali o centro de tudo. Vai ter pequenos e vários prolongamentos, chamados de dentritos, e um grande prolongamento chamado de axônio. Então, como vai ocorrer aí essa transmissão de resposta? As informações vão chegar pelos dentritos, vão ser digeridas, organizadas no corpo celular e, através do axônio, elas chegarão à sua finalidade, ou seja, ao seu órgão ali que quer atingir, tá bom? Outro ponto importante é você entender como se organiza o sistema nervoso. A gente tem que saber que ele é dividido em dois, o central e o periférico. Mas, como o próprio nome já está dizendo, é no central que vai ocorrer toda a mágica aí do processo do sistema nervoso. As meninges e o líquido cefalorraquidiano. Esses dois, eles são importantíssimos porque eles vão proteger o nosso sistema nervoso central. Então, o objetivo deles é a proteção. A meninge vai ser uma membrana que vai revestir e proteger o nosso sistema nervoso, é o que se diz respeito, assim, ao externo. E esse líquido, ele vai preencher os espaços entre as membranas. Então, vai absorver o choque entre o nosso sistema nervoso, as glândulas que compõem o nosso sistema nervoso, com o crânio, com a medula, certo? Então, vai absorver esses impactos. Então, de certa forma, também vai estar nos protegendo. O sistema nervoso é autônomo. Esse é um dado muito importante, porque nós sabemos que para que todo o nosso organismo funcione, respostas têm que vir de algum lugar. Então, tudo ocorre pelos impulsos nervosos que chegam até o nosso organismo, mandando essas informações. Mas quem comanda os impulsos nervosos é o sistema nervoso. Então, quem comanda o sistema nervoso? Ele mesmo. Então, por isso que nós dizemos que ele é autônomo. Ele não precisa que venha uma resposta. Ele é que organiza e conduz todo o nosso organismo, todas as funções do nosso organismo. Então, ele vai controlar os movimentos dos músculos lisos, do músculo estriado cardíaco, o funcionamento das glândulas. Ou seja, é um sistema nervoso simpático. Ele vai comandar as funções voluntárias e também involuntárias. Ou seja, mesmo as que nós não queremos, ele vai estar controlando ali, que é as funções vegetativas, né? Nós temos a reprodução, a temperatura, tudo independente da nossa vontade. E os reflexos nervosos são as reações rápidas e involuntárias sobre a ação de estímulos. Um ótimo exemplo disso é quando você aproxima o objeto do seu olho e você não consegue controlar o ato de piscar. Então, quanto mais próximo está aquele objeto do seu olho, mais rapidamente você vai piscar. Isso é um reflexo nervoso. O seu globo ocular, através dos nervos, vão enviar impulsos nervosos para o seu cérebro, avisando que aquele objeto se aproximando muito, ele pode prejudicar. Então, nós temos aquela resposta imediata de proteção, que são os reflexos nervosos. Agora, vamos às principais estruturas, né? O nosso sistema nervoso central, ele vai ser composto pelo encéfalo e pela medula espinhal, certo? No encéfalo, nós vamos encontrar o cérebro, o cerebelo e o bulbo raquidiano. Então, aqui nós temos o cérebro, que é a maior parte, né? Então, ele vai controlar o raciocínio, os movimentos voluntários, a recepção de estímulos sensoriais, a memória, a fala. Então, toda a síntese de informação vai ocorrer no cérebro. A resposta de tudo que vemos, que pensamos, que sentimos, todo esse raciocínio é no cérebro. Aí vem o cerebelo. O cerebelo está logo abaixo do cérebro aqui, dando uma sustentação. Ele é responsável em regular o equilíbrio do nosso corpo e coordenar os movimentos automáticos. Então, como assim um equilíbrio? Você vê que o equilíbrio de uma criança, quando comparado ao nosso, é bem menor. Por quê? O seu cerebelo não está completamente desenvolvido. Já o nosso, com o passar do tempo, ele se desenvolve, certo? Então, ele vai ser o responsável pelo equilíbrio do nosso corpo. E o bubo, que está aqui, entre o cerebelo e a ponte, sustentando os dois, o bubo raquidiano, ele vai controlar as atividades autônomas. Ou seja, aquelas atividades que são involuntárias, que elas vão acontecer, você querendo ou não. Agora, a medula espinhal. A medula espinhal é importantíssima. Ela é a segunda parte aqui, do nosso sistema nervoso central. Porque não adianta ocorrer toda uma síntese de respostas, né? Ocorrer todo um raciocínio, a transmissão de impulsos nervosos no nosso cérebro, se esses impulsos não forem passados para o nosso corpo. Então, o canal que liga o sistema nervoso central com o nosso corpo vai ser a medula espinhal. Então, vai ser através da medula espinhal que vai ocorrer a condução de impulsos nervosos sensoriais, provenientes dos órgãos dos sentidos e os impulsos nervosos motores para os nossos músculos. Tudo bem? Agora, o sistema nervoso periférico. Ele não deixa de ser importante. Claro que em todo o processo do nosso corpo, das grandes e pequenas moléculas, há sua importância. Então, nele, nós vamos encontrar os nervos cranianos, nós vamos encontrar na região do crânio, nós vamos ter nervos sensoriais, nervos mistos e nervos motores. Agora, esses nervos raquidianos já encontraremos na parte inferior ali, próximo ao bulbo, ao cerebelo. Aí, nós teremos apenas nervos mistos. Nós vamos dar uma olhadinha agora no sistema endócrino, certo? Qual a principal função, objetivo? Ele regula o nosso metabolismo de todos os sistemas. Então, enquanto o nosso sistema nervoso vai regular todas as funções do nosso organismo, nós vamos ter o sistema endócrino trabalhando pelo metabolismo. Ou seja, agora nós estamos falando de secreções, de substâncias que estão em movimento no nosso corpo e, principalmente, que é o primordial desse assunto, os hormônios, que são extremamente importantes para a regulação do nosso metabolismo. Então, coordenadas pelo cérebro, como através de impulsos nervosos provenientes dos neurônios, as glândulas endócrinas liberam substâncias que mantêm o equilíbrio das funções e composições químicas do nosso corpo, certo? Então, vai auxiliar o que diz respeito à temperatura do nosso corpo, certo? Toda a composição química. As glândulas. Essas glândulas são o conjunto de células que vão produzir, armazenar e eliminar essas substâncias, essas secreções. E elas podem ser exócrinas ou endócrinas. As exócrinas vão eliminar as substâncias por um canal. Então, é o exemplo das glândulas salivares. A saliva é um exemplo de secreção do sistema endócrino, certo? E ela vai auxiliar, não só ali em ajudar a dissolver os alimentos que nós comemos, mas ela vai participar do processo digestivo, entre muitas outras funções no nosso corpo, né? O controle do pH da nossa boca. Agora, as endócrinas, elas vão lançar as secreções diretamente no sangue. Aí, nós temos o exemplo da tireoide, que é uma glândula endócrina importantíssima, que nós vamos dar uma olhada já já. E as secreções eliminadas pelas glândulas endócrinas vão ser os hormônios, certo? Então, vamos às principais glândulas endócrinas e os seus hormônios. A principal, a mais importante de todas, que nós não podemos esquecer, é a hipófise. E por ser tão importante, ela também é conhecida como glândula mestra. Por que ela recebe esse nome? Porque é através da hipófise que vai haver um impulso à liberação desses hormônios, que vão impulsionar para que outras glândulas produzam seus hormônios. Então, é como se fosse uma pirâmide. A hipófise, ela vai estar aqui no topo da minha pirâmide, liberando diversos tipos de hormônio, cada um destinado a um local do nosso corpo. E esses hormônios vão induzir para que outras glândulas, ó, todas essas aqui que também são glândulas endócrinas, liberem seus hormônios, tudo bem? Então, ó, a hipófise, ela se localiza no encéfalo. Então, ela está localizada no nosso sistema nervoso central, mas ela vai operar e ela vai funcionar no sistema endócrino, tá bom? Então, os hormônios que ela libera. O somatotrófico, que é o hormônio do crescimento. Então, ele vai agir, ó, aqui, ó, principalmente sobre os nossos ossos. Quando nós temos muito desse hormônio, a gente pode chegar a problemas como o gigantismo, né? E quando nós temos em excesso, o nanismo. Então, todos esses problemas relacionados com o crescimento estão ligados ao hormônio somatotrófico. Então, temos também a liberação do hormônio antidiurético, certo? O antidiurético, ele vai agir no néfron. Lembra que a gente estudou que o néfron é a unidade de filtração do rim? Então, pra que ele vai funcionar? Qual é a função desse hormônio? Ele vai regular a quantidade de água que tem na nossa urina. Por que isso é importante? Porque a água é extremamente importante para o nosso corpo. O nosso corpo, ele é produzido em grande parte pela água. Então, tem que haver um cuidado aí na perda de água do nosso corpo. Quem vai cuidar disso é o hormônio antidiurético. Ele vai controlar a quantidade de água da nossa urina pra que nós não perdamos muito e nem tenha tão pouco, certo? Nós também temos o hormônio tireotrófico, que ele vai agir aqui, ó, sobre a glândula da tireoide. E ele agindo sobre a glândula da tireoide, ela vai receber impulsos através desse hormônio pra que ela produza os seus próprios hormônios, que é o T3, o T4, a calcitocina. Nós vamos dar uma olhadinha já já. Temos o hormônio adrenocorticotrófico, que vai agir pra ordenar, organizar o bom funcionamento das glândulas supra-renais ou adrenais. A única função dele é manter o funcionamento dessas glândulas supra-renais ou adrenais. Nós temos o hormônio gonadotróficos, ele vai agir, esse é um hormônio sexual, então ele é liberado pela hipófise, mas a sua função, o seu ponto principal é que ele chegue até as glândulas sexuais, tanto masculina quanto feminina. E através dessas glândulas haja produção de hormônios sexuais, que é a testosterona, o estrógeno, tá bom? Então, a ocitocina, aqui ó, a ocitocina ela tem duas funções, ela vai chegar até o nosso útero, certo? No caso da mulher, e ela vai ajudar nas contrações do útero no momento do parto. Então no parto a gente tem uma grande liberação de ocitocina. E ela vai atuar sobre a glândula mamária na expulsão do leite, então ela vai auxiliar ali na saída do leite pro bebê. Mas ela não produz o leite, essa função é da prolactina, que já é outro hormônio, o último ali. Ele vai agir sobre a glândula mamária para a produção de leite, e a ocitocina para a liberação desse leite. Agora a tireoide, que a gente falou, é muito importante pro nosso corpo. Por quê? Porque ela libera hormônios que vão estimular o metabolismo celular. O metabolismo celular, ele é o primeiro ciclo de um metabolismo inteiro. Então todos os órgãos do nosso corpo são feitos por células. E pra que o nosso órgão funcione bem, pra que todo o nosso organismo funcione bem, é preciso ter um bom metabolismo celular. Então eles são importantíssimos, certo? Os hormônios T3 e T4, eles têm essa função de estimular o metabolismo celular, mas tem um porém. Eles só vão funcionar se houver iodo na tireoide, certo? Iodo na molécula. Então quando há a falta de iodo, aí nós entramos em duas questões de saúde, que são muito discutidas atualmente. Que é o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. O hipo é quando há uma produção muito baixa de T3 e T4. Então assim, tem pouco iodo na molécula, e a produção de T3 e T4 é cada vez mais escassa. Então o metabolismo, ele trabalha de uma forma mais lenta, ele cai, a pessoa engorda, fica fadigada, não tem nenhum tipo de preparo físico. E isso pode gerar diversos problemas de saúde. Já o hiper é o contrário, o hipertireoidismo. O T3 e o T4, ele não reconhece que tem iodo na molécula de tireoide, e por conta disso, ele produz excessivamente, porque ele acha que nunca tá bom. Então vai ter uma produção de T3 e T4 ali, em excesso, o metabolismo da pessoa sobe e ela emagrece demais, certo? Além do T3 e T4, que são importantes, a tireoide ainda vai liberar calcitonina, certo? A calcitonina, ela tem a única função de reduzir o nível de cálcio no sangue. Aí nós temos um ponto importante, tudo no nosso corpo é perfeito, então enquanto uma vai aumentar, a outra vai diminuir. A paratireoide, que é uma glândula endócrina, ela só existe pra liberar o paratormônio, certo? Que é um hormônio que vai aumentar o nível de cálcio no sangue. Então, enquanto a calcitocina reduz, o paratormônio aumenta. São hormônios antagônicos, mas que se completam pra um equilíbrio aí do cálcio no nosso sangue. O pâncreas, o pâncreas também é importante, certo? É uma glândula endócrina importante e toda a liberação de hormônio, a formação de hormônio, mais especificamente vai acontecer nas ilhotas pancreáticas, tá? Então lá a gente vai ter a formação de insulina e glucagão. Que da mesma forma que nós temos aqui, ó, essa relação, eles também vão ser antagônicos, mas também vão ser importantes pra o equilíbrio do nosso corpo. Então, o objetivo da insulina vai ser diminuir a glicemia sanguínea, ao estimular as células a absorverem a glicose presente no sangue. Enquanto que o glucagão vai aumentar a glicose do nosso sangue. É aí que tem duas questões muito importantes também. Quando o nosso corpo, ele produz muita pouca insulina, ou ele tem deficiência de insulina, é que ocorre a diabetes. A diabetes é uma doença causada pelas taxas de glicemia sanguínea altíssimas, porque ou não há produção de insulina, ou a produção é insuficiente, é muito pouca. Então, pra solucionar esse problema, é preciso injetar insulina. Então, normalmente, pessoas que têm diabetes do tipo 1, elas têm que se injetar insulina todos os dias, pra equilibrar aí a glicemia sanguínea. Já a diabetes do tipo 2, é uma doença que surgiu já como uma resistência à insulina. Então, você pode aplicar a insulina, o seu corpo pode produzir, mas a glicemia sanguínea, ela é como se tivesse uma resistência contra a insulina. Então, ela vai se manter altíssima, certo? E o glucagão vai continuar aumentando essa glicemia sanguínea. As supra-renais ou adrenais, elas vão produzir dois hormônios. Os glicocorticoides, que na verdade são vários hormônios, o principal deles é o cortisol. Eles estão muito presentes em medicamentos, porque eles vão controlar o metabolismo de carboidratos, proteínas, lipídios. Então, eles vão dar aquele auxílio pras pessoas que muitas vezes têm deficiência, ao que se refere ao metabolismo, de tudo que nós ingerimos, né? Então, toma-se medicamentos com cortisol. A adrenalina, todos nós conhecemos, ela aumenta a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco, a glicemia sanguínea e ela é liberada naturalmente pelo nosso corpo em situações de estresse, de susto, certo? Os gônados. Os gônados, eu já falei, né? Eles são glândulas sexuais. Então, nos homens, ela vai agir no testículo e lá vão ser produzidos a testosterona e a testosterona vai induzir a produção de espermatozoides. Nas mulheres, vai ocorrer no ovário, vai haver uma produção de estrógeno e progesterona, que são hormônios sexuais femininos, e estes vão auxiliar, vão ser os responsáveis aí por todo o ciclo menstrual e a gravidez. Agora vamos às perguntinhas. Agora eu acho legal vocês tentarem pausar o vídeo, tentarem resolver essas questões, porque é só assim que a gente aprende. Então tentem resolver aí, são só quatro questõezinhas, depois vocês voltam para olhar as respostas. Tudo bem? Então vamos lá. Quais as funções do cerebelo? Regulação do equilíbrio e coordenação dos movimentos automáticos. Segunda questão, cite as partes do neurônio e sua função. Ele é composto pelo corpo celular, os dentritos e o axônio. Sua função é conduzir os impulsos nervosos. Três, por que a hipófise é denominada glândula mestra? Porque a hipófise produz hormônios que interferem no funcionamento de outras glândulas. Quatro, complete a frase. Quando o teor de glicose no sangue aumenta, as ilhotas pancreáticas ficam estimuladas e produzem insulina para a taxa de glicose voltar ao normal. Então é isso, gente. Toda a nossa linha foi tirada do Caderno do Futuro de Ciências do oitavo ano. Muito obrigada, sucesso nos estudos e até a próxima. Tchau, tchau.